Assim que te vi Seu jeito de olhar E quando sorrir É o sol e o mar Parece que é verão E deixa morar Tá sempre aí No cantinho do seu coração Em geral, vai, vai Fecha dez a dez Ela vai no show Ela é de bebê Dorme três e tal E quase é o meu amor Fenomenal, fenomenal Fecha dez a dez Ela vai no show Ela é de bebê E fazendo amor Fenomenal Fenomenal Ela é fenomenal Seu jeito de olhar E quando sorrir É o sol e o mar Parece que é verão E deixa morar Tá sempre aí No cantinho do seu coração Vai! Fecha dez a dez Ela vai no show Ela é de bebê Ela é de bebê Dorme três e tal Dorme três e tal E fazendo amor Eu quero Fenomenal, fenomenal Fecha dez a dez Ela vai no show Ela é de bebê E fazendo amor Fenomenal Assim que te vi O coração gritou Que era você É que beijou Shift Mas senbros O coração gritou WhatND Eu quero